E além do racionamento de combustível, a Prefeitura de Bauru também está com dificuldade para manter alguns serviços. As obras de infraestrutura em alguns bairros também tiveram que ser paralisadas. O serviço de recape na avenida Marcos de Paula Rafael, no Meridota, parou. A Prefeitura até colocou placas pedindo desculpas pelos transtornos. Um dos lados da avenida, na altura da quadra 9, ainda está com asfalto antigo, bastante comprometido. De acordo com o secretário de obras de Bauru, uma carreta com cap, o material usado nesse serviço, estava para chegar nessa segunda-feira, mas isso não aconteceu. Com a carência desse material, eu estou priorizando as atividades de tapa-buraco no município. Então, com isso, essa atividade do recape da Marcos de Paula Rafael foi paralisada e agora, quando ela chegar, ela vai ser retomada. Outros três bairros da cidade, onde estavam sendo feitos serviços de guia, sarjetas, calçadas e caixas de drenagem, também foram comprometidos. Os trabalhos pararam. Os bairros são o Parque Jaraguá, Santa Cândida e Parque Santa Ediviges. Segundo o secretário, há uma preocupação quanto à falta de cimento nas empresas da região, que fornecem a matéria-prima para que esses serviços possam ser executados. Nós não estamos encontrando no município, dentro das concreteiras que fornecem concreto, a disponibilidade do cimento. E assim, não há o concreto para poder aplicar nessas frentes. O departamento de água e esgoto também está sentindo os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. Várias viaturas estão paradas aqui no estacionamento da autarquia. Não saíram para os trabalhos justamente para reduzir o consumo de combustível. Só que, com isso, muitos serviços ficaram comprometidos. Fiscalização, nós seguramos viagens de pessoas que iam fazer cursos ou participar de treinamentos fora. E também as equipes de manutenção, nós estamos atrasando um pouco mais a manutenção dos pequenos vazamentos. Os grandes e médios estamos atendendo sem alteração. E, obviamente, as viaturas da área de produção de água, que tem que se deslocar entre os reservatórios para a operação, essas são as últimas a parar. Tanto as viaturas do DAE quanto as da Prefeitura contam com um posto de abastecimento na Secretaria de Obras. Para que o estoque de combustível não acabe, foi dada uma ordem por parte do Executivo, principalmente para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Administrações Regionais e para o DAE. Por dia, serão liberados 15 litros de combustível para os veículos leves, 50 litros para os caminhões leves e 100 litros para caminhões grandes e máquinas. Tanto o DAE como a Prefeitura estão priorizando a aquisição de combustível em postos da rede comercial que foram selecionados por licitação. Com isso, nós estamos preservando o nosso próprio estoque de combustíveis. A nossa estimativa é que a gente consiga, com esse esquema todo, passar pelo menos de 7 a 10 dias. O objetivo é realmente racionar a nossa frota em função dessa escassez de combustível para poder fazer aquilo que é mais emergencial.